E ainda falando, meu amigo, de clima, como o Vinícius estava trazendo agora aquele caso para a gente de Nova Ponte, a Defesa Civil Estadual emitiu uma alerta para a chegada de um ciclone extratropical. Eu não sei o que é esse direito não, mas que pode, inclusive, intensificar as chuvas em Minas Gerais. A nossa repórter hoje, a nossa garota do tempo, Tatiana Ribeiro, vai trazer para a gente tentar explicar aqui, trocando em miúdos, que diacho é esse desse extratropical que está chegando aí. Vai danar tudo, vai vir com mais tranquilidade. Qual é a intensidade desses temporais, Tati? Conta aí. Então, Júnior, a gente vai ter que ficar atento, em alerta, como dizem aí os meteorologistas, nos próximos dias. Porque, segundo os especialistas, as chuvas fortes que a gente tem visto nos últimos dias, elas são causadas, foram causadas aí por um ciclone extratropical, como você diz, que está se aproximando da região sudeste. Embora não atue diretamente no nosso estado, o ciclone junto a uma frente fria vai intensificar a convergência de umidade, provocando aí chuvas fortes e rajadas de vento em grande parte do estado, né? Acabou aí de ver o vento fazendo estragos aqui em Uberlândia, então as pessoas têm que estar em alerta mesmo. A Defesa Civil informou que os municípios da região sul de Minas Gerais poderão ser os mais atingidos. A previsão é de tempestades severas entre hoje e sábado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os acumulados de precipitação podem chegar até 50 milímetros. A Defesa Civil incentiva os mineiros a se cadastrarem no sistema de alertas via SMS, que é gratuito e não requer acesso à internet. Para receber os avisos meteorológicos no celular, então basta enviar uma mensagem de texto com o CEP do local onde a pessoa está desejado para o número 40199. Vou repetir o número, 40199. Para esta quinta-feira, previsão de chuva a qualquer hora do dia, né? Nós estamos vendo aí o céu que já está nublado, o sol começou a aparecer ali por volta de seis horas, começou a dar as caras, mas o tempo já por aqui está fechando. E aí, né? Máxima de 32 graus para Uberlândia e Araguari. Em Uberaba, 31. Em Ituiutaba, um pouco mais quente, 34 graus. Já em Patos de Minas, 29 graus. E em Araxá, o período da tarde será com temperaturas mais amenas, 27 graus. Júnior? Tá certo, Tati. Vocês estão vendo imagens ao vivo do céu aqui em Uberlândia. É, meu povo. Será que o tempo vai vir carregado mais tarde? O que você pensa? O que você acha, hein? Vai vir chuva por aí, hein? Pois é, meu amigo. Fique atento. Alô, meu povo. Você ligado na tela do nosso Balanço Geral. Estamos trazendo para você imagens ao vivo da nossa cidade, dos céus aqui de Uberlândia. Você aí tomando o teu café, bem informado. Claro, esse é o nosso BG para você. É isso aí, minha gente. É isso aí.